Eu vou ensinar tudo o que eu sei e transformar vocês em pequenas máquinas, fofinhas e peludinhas de ação. E ação! É uma pergunta só, mas eu quero saber dos três. Se vocês pudessem escolher um superpoder, de repente, qual superpoder que vocês escolheriam? A gente já elegeu os nossos aqui. Aham, já elegemos. Conversando com a galera, a gente já sabe. O Antônico dele, que é... Elástico, elástico e fantástico. Elástico e fantástico. Eu, eu quero o superpoder de voar. Eu, eu quero o superpoder de voar. Eu falei que eu queria voar e ele começou a rir. Eu falei, eu tenho o sonho de voar. É engraçado o jeito que você falou. Imagina, deve ser uma delícia. O meu também não é muita credibilidade. O meu é de revelar a verdade, o meu poder. Mas é muita credibilidade, pô. Como é isso? Poxa, imagina. Já pensou que a gente ia fazer um estrago no planeta? Ah, a gente tá falando bastante. Então o quê? Nossa Senhora. E aí